Em Salvador, motoristas de ônibus começaram uma greve ontem depois de rejeitarem o acordo que tinha sido fechado entre o sindicato e as empresas. A justiça determinou que pelo menos 70% dos ônibus circulem no horário de peco. Clima de tensão entre os rodoviários nesta segunda-feira no Sindicato dos Eletricitários do Estado da Bahia. O sindicato aprovou o reajuste proposto pela Superintendência Regional do Trabalho e aceitou o reajuste de 9% salarial, o fim da hora fracionada e o aumento de 9% no ticket de refeição. Os rodoviários argumentam que não participaram da votação para aprovar os reajustes. Ninguém está satisfeito com isso aí, esse jogo de manobra, ninguém está satisfeito. A gente quer saber o que aconteceu, porque nenhum presidente, nenhum representante do sindicato está aqui com a gente. A categoria está aqui só lutando sozinho, então a gente quer a presença do presidente aqui para decidir o que foi que aconteceu na reunião lá. Já o sindicato afirma que alguns rodoviários não quiseram participar da Assembleia e diz ainda que o resultado das negociações foi positivo. O melhor percentual, o primeiro do Norte e Nordeste, o segundo maior do país, com o fim da hora fracionado. Eu acho que esses companheiros que estão com sintonia com esse acordo, certamente devem avaliar com cuidado que a gente tem uma responsabilidade social com a cidade, com o Estado. O sindicato estava preparado para a greve sim, mas se o número não fosse contemplativo. Os rodoviários decidiram parar os ônibus em circulação. A população que precisa do transporte coletivo ficou sem ter como voltar para casa. A gente é um ser humano, gente. A gente está aqui no meio da rua assim, jogado ao tempo, Deus dará. Não pode, gente. No final da tarde, na região do Dique do Tororó, algumas pessoas decidiram bloquear pistas e ameaçaram apedrejar ônibus e carros. Agora há pouco, o presidente do sindicato dos rodoviários, Hélio Ferreira, declarou que mudou de posição e apoia a greve. Em São Luís do Maranhão, no sexto dia de greve dos trabalhadores rodoviários, todos os ônibus foram retirados de circulação. Muita gente nas paradas de ônibus no início da manhã, mas prevendo transtornos, os usuários de transporte coletivo buscaram diferentes alternativas. Carona meu, o início não ficou de buscar a gente aqui. Nossa, estou com mais de uma hora esperando aqui. Muita gente não foi pego surpresa, avisado desde ontem. Aí o que acontece? Muita gente já está precavida, foi para casa, uns estão esperando o van, mas não está dando para a fatura ainda. Estão vendo aí daqui para mais tarde. Nos terminais de integração, nenhum movimento. Do lado de fora, mais pessoas tentando chegar ao trabalho. Já tem alguma alternativa de transporte? Já, estou esperando uma amiga minha que vem me buscar. No sexto dia de greve, os 1.098 ônibus que compõem a frota de transporte coletivo amanheceram nas garagens, dificultando a vida de quase 700 mil usuários. Nós estamos à disposição desde dois meses atrás e até o presente momento nós não fomos chamados. Então, com essa atitude que foi tomada pela categoria, esperamos que possa ser chamado por parte dos empresários, do poder público, de alguém. E sem negociação, a categoria promete continuar a greve. Se não houver nenhuma negociação, amanhã a paralisação vai continuar por tempo indeterminado. O Tribunal Regional do Trabalho havia determinado o percentual mínimo de 70% da frota circulando nos dias de paralisação. O que vinha sendo respeitado pelos rodoviários até ontem, quando os empresários não acenaram com uma nova proposta. O TRT estipulou multa de R$ 4 mil diária por cada hora descumprida. O TRT estipulou multa de R$ 5 mil diária por cada hora descumprida. O TRT estipulou multa de R$ 5 mil diária por cada hora descumprida. O TRT estipulou multa de R$ 5 mil diária por cada hora descumprida. O TRT estipulou multa de R$ 5 mil diária por cada hora descumprida. O TRT estipulou multa de R$ 5 mil diária por cada hora descumprida. O TRT estipulou multa de R$ 5 mil diária por cada hora descumprida. A CIDADE NO BRASIL